Hoje eu vou na sua casa Preciso te encontrar Sentir o teu calor Preciso te abraçar E dizer para você Que sem você aqui não dá Hoje eu vou na sua casa Por este motivo, esta razão Pra dizer que você mora Dentro do meu coração E dizer para você Que você é meu amorzão Então me espere, eu tô chegando Fica perto do portão Depois me chame pra dentro E prepara um chimacão Me olha dentro dos olhos E aperta minha mão Me diz o que eu quero ouvir Que eu sou sua paixão Então me espere, eu tô chegando Fica perto do portão Depois me chame pra dentro E prepara um chimacão Me olha dentro dos olhos E aperta minha mão Me diz o que eu quero ouvir Que eu sou sua paixão É o bailão mais apaixonado do Brasil É Gabriel Pazza Ao vivo no bailão Hoje eu vou na sua casa Preciso te encontrar Sentir o teu calor Preciso te abraçar E dizer para você Que sem você aqui não dá Hoje eu vou na sua casa Por este motivo Esta razão Pra dizer que você mora Dentro do meu coração E dizer para você Que você é meu amorzão Então me espere, eu tô chegando Fica perto do portão Depois me chame pra dentro E prepara o chimacão Me olha dentro dos olhos E aperta minha mão Me diz o que eu quero ouvir Que eu sou sua paixão Então me espere, eu tô chegando Fica perto do portão Depois me chame pra dentro E prepara o chimacão Me olha dentro dos olhos E aperta minha mão Me diz o que eu quero ouvir Que eu sou sua paixão Me diz o que eu sou sua paixão O nosso lado tem que dar valor A quem se ama Senão a gente acaba sozinho Sem amor e sem carinho O coração reclama A sua foto eu guardei já faz mais de um ano Todo dia eu fico aqui Todo dia eu fico aqui Me perguntando Quem será o outro alguém Que está te abraçando Quem será que está dando o amor que eu não te dei? Quem será que está jurando as juras que eu não jurei? Quem será que está beijando a boca que eu beijei? Se voltasse o tempo Se voltasse o tempo Seria diferente Eu ia cuidar Do amor da gente Mas eu dei bobeira E não te dei valor E hoje eu sofro muito Sem o teu amor Quando alguém está do nosso lado Tem que dar valor A quem se ama Senão a gente acaba sozinho Sem amor e sem carinho O coração reclama Sua foto eu guardei já faz mais de um ano Todo dia eu fico aqui Me perguntando Quem será o outro alguém Que está te abraçando? Quem será que está dando o amor que eu não te dei? Quem será que está jurando as juras que eu não jurei? Quem será que está beijando a boca que eu beijei? Se voltasse o tempo Seria diferente Eu ia cuidar Do amor da gente Mas eu dei bobeira E não te dei valor E hoje eu sofro muito Sem o teu amor Quando alguém está do nosso lado Tem que dar valor A quem se ama Senão a gente acaba sozinho Sem amor e sem carinho O coração reclama Sem amor Sozinho São pessoas não me defiam Mas a gente vai me ensinar Sem amor Não me deixaram Sua É Mas eu tenho Minha Sua Guar Consמו Mar Tô precisando fazer uma mudança Eu já tomei a minha decisão Não vou mudar para o centro da cidade E nem pretendo me mudar para o sertão Tô procurando, ainda não encontrei O endereço da minha paixão Quero encontrar o grande amor da minha vida Quero morar dentro do seu coração Quero encontrar um amor sincero e puro E esquecer tudo o que ficou pra trás Viver feliz todo o tempo que me resta E amor errado em minha vida nunca mais Quero encontrar um amor sincero e puro E esquecer tudo o que ficou pra trás Viver feliz todo o tempo que me resta E amor errado em minha vida nunca mais É Gabriel Pazano, o bailão mais animado do Brasil Vamos dançar, vamos ser felizes, meu povo Tô precisando fazer uma mudança Eu já tomei a minha decisão Não vou mudar para o centro da cidade E nem pretendo me mudar para o sertão Tô procurando, ainda não encontrei O endereço da minha paixão Quero encontrar o grande amor da minha vida Quero morar dentro do seu coração Quero encontrar um amor sincero e puro E esquecer tudo o que ficou pra trás Viver feliz todo o tempo que me resta E amor errado em minha vida nunca mais Quero encontrar um amor sincero e puro E esquecer tudo o que ficou pra trás Viver feliz todo o que ficou pra trás Viver feliz todo o tempo que me resta E amor errado em minha vida nunca mais Quero encontrar um amor sincero e puro E esquecer tudo o que ficou pra trás Viver feliz todo o que ficou pra trás Viver feliz todo o tempo que me resta E amor errado em minha vida nunca mais Viver feliz todo o tempo que me resta E amor errado em minha vida nunca mais Viver feliz todo o tempo que me resta E amor errado em minha vida nunca mais